Galera, eu quero falar pra vocês nesse vídeo aqui, como vender um produto de uma forma que você entregue excelência. Eu vou falar uns tópicos bem rapidinho aqui, eu tenho certeza que se você aplicar no seu negócio, você vai alavancar ainda mais as suas vendas. Que é o quê? O primeiro deles é a antecipação, que é planejamento, divulgação, informações prévias, trailers. Você precisa realmente preparar o terreno aí, pra que o seu produto ou negócio use as palavras, digamos, entre aspas, em breve. Ou seja, nesse sábado, ou dia 24, a Apple e a Samsung, galera, vocês sabem, são mestres nisso aí, porque nesse gatilho mental que eles fornecem, porque mostra muitos dos seus aparelhos antes do lançamento. E sendo assim, quando abre a pré-venda, todo mundo fica louco na expectativa pra querer comprar. Então, pense nisso nessa parte de antecipação aí, prepare o terreno do seu cliente, faça com que ele aguarde ansiosamente por alguma data ou acontecimento que ele vai ficar assim, lisonjeado pelo que você vai ter pra oferecer pra ele. Porque um cliente avisado, certamente, vai ter mais dinheiro do que um cliente desavisado, pego de surpresa. Uma outra coisa pra você vender bem o seu produto é o quê? Prova social. Legal. Peço às pessoas que compraram os seus produtos aí, seja ele na sua hamburgueria, na sua loja habitual, que assistiu sua palestra, que fez o seu curso, que dê depoimentos, mostre fotos, mande mensagens no WhatsApp, no Facebook, mostre aí, você é da sua hamburgueria degustando um hambúrguer, mostrando porque gostou, ou faça pequenos vídeos usando perfume do seu e-commerce, mostre resultados, certo? Assim como a pessoa tem resultado na prova do Enem, pra ela entrar em bolsas de estudo, mostre também resultados aí nos seus produtos. Que esse gatilho ligado aí ao da autoridade são gatilhos incríveis. Porque, na verdade, galera, as pessoas costumam usar outras como espelho, mas se ninguém tá falando daquele produto, daquilo que adquiriu o serviço, porque elas, então, irão comprar. Pense nisso. A outra coisa é o quê? Reciprocidade. O cliente, na verdade, precisa sentir a sensação de que teve algo a favor com o que você fez. E como você faz isso também? A forma mais fácil é oferecendo o quê? Material gratuito, você dando, de repente, a amostra grátis do seu curso, ou a amostra grátis do seu produto, quando for o cliente correto. Não adianta você vender um produto pra cabelo e dar a amostra grátis pra quem não é cabeleireiro. Entendeu? Se você for dar a amostra grátis pra aquele cabeleireiro, já faça algo meio amarrado com que ele também volte a comprar com você. Tem que ser algo muito bem tranquilo, tá? Ou você cria itens menores, como sachê, algo do tipo aí. Mas, dependendo do que for, você pode também dar uma massagem, se você tiver uma clínica de estética. É exatamente isso que eu faço. Eu dou muito conteúdo gratuito sem cobrar nada por isso. Eu tenho cursos meus, tenho mentoria, tenho vários outros tipos de negócios. Você pode ter aí encontros pessoais comigo pra gente falar sobre negócios, pra eu poder alavancar a sua empresa, ensinar como eu fiz isso. Nas minhas empresas. Então, isso conquista as pessoas, galera, e vai fazer com que futuramente elas comprem de mim, comprem do meu negócio. Entregue isso daí, essa reciprocidade pra elas. Porque sabemos que ninguém estudou, galera, pra dar nada de graça. Mas, praticar a reciprocidade sempre traz resultados. Lembre-se, gentileza gera gentileza. Uma outra coisa é o quê? A urgência, que ela é parecida com a escassez. A urgência tá ligada ao quê? Ao tempo. Mostre, então, ao seu cliente que ele tem pouco tempo pra aproveitar aí determinada promoção, usando as palavras, tipo, como é só hoje, apenas nesse final de semana, restam algumas unidades, a sua última chance, lembre-se de dar algum motivo pra essa urgência parecer ser mais real. Usando esse gatilho, galera, você vai evitar aí a procrastinação do cliente e evita que o seu cliente tenha mais tempo pra pensar se ele quer ou não aquele produto que você tá vendendo. Veja um exemplo da Apple. A Apple coloca lá pra venda, talvez nem vende tudo, tiram o estoque do site, fala que você só vai poder receber no endereço daqui tantos dias úteis, só que depois, no outro dia, automaticamente eles atualizam o estoque, entra pra loja de novo e assim vai indo, tendo essa política de urgência, tá? Uma política estilo aí parecida com a de escassez. Essa da Apple é um pouco mais voltadinha pra escassez. Dor e prazer também é outra coisa que tem que ter aí pra você atingir os seus clientes. Algumas pessoas gostam, na verdade, do quê? De solução e preferem, principalmente, gostam de ganhar alguma coisa. Mostre a elas problemas que elas nem sabem que elas têm ou uma resolução para os problemas que elas estão procurando. Mostre nitidamente, então, que nos aspectos negativos, que aquilo vai ajudar sempre que você tem a palavra aí que pode ajudar, mostra que ela vai desfrutar realmente do que você tem a oferecer. Use também palavras como sempre... Perdão. Use sempre palavras como compre isso e ganhe aquilo. Frete grátis. Você nunca terá mais... Você nunca terá mais aquela insônia. Um é o outro exemplo também, né? Finalmente, você vai ser aprovado no vestibular, um curso pra vestibular aí. Todo mundo gosta de prazer. Então, mostre às pessoas uma solução pra sua dor. Novidade também, galera. Novidade. Velhos caminhos aí não vai te levar, na verdade, a lugares novos. Então, para de vender pastel de queijo ou coxinha de frango porque clientes gostam de novidades, como uma coxinha gourmet, um pastel mais requintado com Nutella, entendeu? Crie novos sabores, diferentes formas de ensinar, divulgar. Atualize seu negócio com frequência. Dê uma pintura aí no seu estabelecimento. Use seus stories de forma criativa, tá? A maioria das pessoas gostam, então, de ser... Maria, vai com as outras. Não inovam, mas gostam de copiar. Seja pioneiro. Invente. Eu mesmo, tipo assim... Amo pizza burger e não tem Jundiaí. Amo pizza estufada e só tem em São Paulo. Olha pra você... Só em São Paulo, a nível de Brasil, a pizza estufada, tá? A política de escassez, como eu comentei da Apple aí, é mostrar o quê? Ao público, ao cliente, que restam poucas unidades de determinado produto no seu estoque, que restam poucas vagas no seu curso, ou que aquele desconto só é válido para os 20 primeiros que entrarem, por exemplo. Isso vai fazer com que o cliente tome uma atitude mais rápida e automática porque ele será movido pelo medo inconsciente de perder aquela oportunidade. E por último, também demonstre autoridade. O seu cliente precisa ver que você realmente entende aí do que você está tentando vender para ele. Então você precisa mostrar materiais ou resultados que os façam acreditar aí que você é uma autoridade no assunto, certo? Se você é um palestrante, por exemplo, use uma foto sua com o microfone ou mostre casos de clientes parabenizando os seus trabalhos. Se você vai falar de produto de cabelo, esteja pronto para responder as dúvidas das mais simples até as mais complexas. Um exemplo, o que o seu produto usa para alisar? Um blend de ácidos e óleos nobres. Qual o pH do produto? Aí você, hã? Você não sabe essas dúvidas mais complexas? Então esteja sempre com autoridade para falar do produto para o seu cliente porque um dos gatilhos mais difíceis de se aplicar é a autoridade. Porém, depois de conquistado, ele vai te trazer os melhores frutos que você pode colher. Pode ter certeza disso. Então aplique isso, aplique esses conselhos e você vai ter aí muito mais sucesso no seu negócio, vai vender muito mais a cada dia, seja o âmbito que o seu negócio for atingir. Seja ele físico, seja ele online. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo. Não esqueça já de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal. E lembre-se, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo.